Música Bola com São Paulo, Léo Fazio para Léo Ramos, tenta de calcanhar para o Vini, já acelerou o turbo, lá vem o Vini na cara do gol Música E a lateral para o Mogi, bateu Thales na trave E lá vem Thales pelo lado esquerdo, Thales pisa, tenta o passe, achou, Michel na direita para o Renato na cara do gol, bateu o cruzado Para fora, dentro, achou na direita o Fazio, o Vini já passa pedindo, é para ele, Vini de calcanhar, vai fazer um golaço GOOOOOOOL Sobra de cabeça ali o Renato, briga pela bola o Léo Fazio, bola sobra de novo com o Renato, tem por dentro o Leonardo Renato acelerou pelo lado direito, vai bater cruzado, foi o coxinho do Ramos, Leonardo Ramos já acelerou Tem aberto na esquerda o Vini, abriu na direita para o Fazio, Fazio virou para o Vini, na cara do gol GOOOOOOOL A bola bateu e sobrou para o Thales, Thales abriu na esquerda para o Michel, tentou o cruzado, de cabeça GOOOOOOOL O gol e o São Paulo já vem de novo para cima, lindo gol do Mogi, tentou o base para o Fletigo, faz o bate de peito Vai fazer um golaço, cortou no meio do caminho, sobrou para o César, bateu travado, vai sobrar com o Diogo, na cara do gol, bateu E lá vem a equipe do Mogi, Vinícius, abriu na direita, na cara do gol, limpou o goleiro, vai fazer um golaço, bateu CORTA 13 e 18 para terminar o segundo período, bateu cruzado, a bola explodiu na defesa Já abre aqui do lado direito o Guilherme, já acelerou o Davi, perdeu, e lá vem o Samuel na cara do Guilherme, bateu o Guilherme Acha espaço o Joe, agora na referência para o Samuel, se conseguiu o Júlio é perigoso, ele pisou para trás, Vinícius, Victor, GOOOOOOOL E vai dando certo, São Paulo não cria, Bina, agora saiu o cara a cara, Tabuca vai mandar um golaço para fora Para cima do Camisameiro, Vinícius, Michel, Leonardo Fazio, dá um tapa de primeira, limpa bem o jogo, Tabuca, no corredor para o Bina, vai bater cruzado Vini, bem rodado ali o Bina, é para ele, Bina, Rafael, bola vai na Bina, o Vini travou, achou lindo o passeio para o Léo Ramos, a bola sobrou para o Bina, na cara do gol, vai fazer o Léo Ramos para fora Isso é para a transmissão do Falcochil, obrigado Adriana, tenta o giro, o Igor bateu E lá vem de novo São Paulo, Haddad, GOOOOOOOL I'm gonna be the one, it's never too late Game pace on when I chase like that, yeah I play so strong with a knife in the back I'm a swing home run like a baseball bat, gonna see me rise up your hate on that